O Instituto Federal de Alagoas oferta atualmente 62 cursos técnicos integrados e subsequentes. Eles estão distribuídos em 16 diferentes unidades em todas as micro-regiões do Estado. Aqui no Campus Rio Largo, por exemplo, são ofertados os cursos técnicos em informática e informática para a internet. E nós viemos aqui para conhecer a estrutura da unidade e conversar com um dos docentes para entender que tipo de formação esses estudantes terão. Olá, professor Glauber. Quais são as oportunidades de ensino técnico ofertadas pelo Campus Rio Largo? Nós temos aqui no Campus o curso integrado de informática, que é oferecido para os alunos que terminaram o nono ano do fundamental. E também o curso subsequente de informática para a internet, que é destinado para os alunos que concluíram o ensino médio. É dado algum apoio para os estudantes em situação de vulnerabilidade social? Nós temos aqui diversos programas. Um deles é o de apoio à assistência estudantil, onde são ofertados cadernos, fardamentos, óculos. É o auxílio conectividade, com a concessão de tablets. Tem o auxílio permanência, com o apoio financeiro para os estudantes. O programa de dignidade menstrual para a distribuição de absorventes. Além disso, nós temos programas para auxiliar o bem-estar dos alunos e a promoção à saúde, com enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Qual será o campo de atuação desses profissionais quando concluírem a formação? Eles estarão preparados para enfrentar o mundo do trabalho? Ao concluírem o curso, os nossos estudantes estarão aptos para trabalhar com o desenvolvimento de software, sejam sites para internet, aplicativos para celular, trabalhar com a parte de infraestrutura na área de redes de computadores e também na área de suporte técnico, tanto na linha de hardware quanto na linha de software. Esses alunos poderão atuar tanto em empresas locais, em nível nacional, como também internacionais, atuando, por exemplo, através de home office. Você que terminou o ensino fundamental ou médio e quer se profissionalizar, não perca a oportunidade de ter uma formação gratuita e de qualidade. Quer conhecer um pouco mais? Acesse o site da unidade e prepare-se para entrar no IFAO. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.